Meu Deus do céu, façam alguma coisa! Ai! Vai, vamos! Vamos, amigos todôs! Vocês vão ficar aí parados, cara! Essa reperdição está terrivelmente agressiva! Meu Deus do céu! Temos que acabar com ela, isso! Vamos, amigos todôs! Eu não posso agir sozinho! Vamos, vocês são os meus amigos! Não acredito que vocês estão fazendo isso comigo, cara! Ai, socorro! Nosso amigo, desculpe! Estávamos distraídos porque nunca vimos tão de perto assim uma reperdição! Meu Deus do céu! Caraca, Berg! E o poder dela é terrivelmente muito forte! Ai, vamos soltar a fumaça azul para queimar essa reperdição! Isso, ela está soltando um veneno terrível! Vamos, amigos! Isso, isso mesmo! A gente consegue, a gente consegue! Não deixe essa reperdição escapar! Eu sei que ela é muito forte, mas também somos dodôs! Não somos dodôs comuns! Somos dodôs com poderes celestiais! A gente consegue! Vamos, amigos! Vamos! A gente consegue! Não, não somos qualquer dodôs! Vamos nos alimentar de carne também, porque não somos obrigados a nada! Isso mesmo! E você, amigo? Falou tanto da gente e não está atacando a Ré Perpim? Vai, cara! Ela está fugindo, cara! Ela está percebendo que ela não vai aguentar! Ela não vai aguentar, cara! Não vai dar peso! Ai, isso dói, cara! Dói muito! Esse veneno verde que ela joga pela cauda aí é muito ruim! Ai, meu Deus! Vem, amigão! Você vai ficar aí! Não pode! Você não pode nos abandonar nesse momento em que a gente precisa de você! Desculpe, amigo! Você tem razão! Venha! Vamos dar um jeito de destruir essa Ré Perpim! Agora, vamos soltar toda a nossa fumaça azul celestial para poder destruir essa Ré Perpim que está se achando só porque ela é uma Ré Perpim-Boss! Mas ela não vai conseguir! Ela não vai conseguir nos destruir porque os amigos dodôs juntos é mais forte! Isso! Eita, berga! Ela está fugindo! E ela está fugindo! Meu Deus do céu! Não deixa dar tempo dela soltar esse veneno verde pela cauda dela! A gente consegue! Vamos, amigos dodôs! Isso! Quanto mais a gente solta essa fumaça contra ela, ela fica cada vez mais fraca e sem energia! A gente consegue! Vamos! Vamos! Ai, meu Deus do céu! Isso! Vai lá! Caraca, eu tenho amigos corajosos! É muito bom saber disso! E depois de muito tempo, os três amigos dodôs conseguiram derrubar a Ré Perpim-Boss! Isso mesmo! Com os seus poderes celestiais! Mas, ainda não acabou! Algo ainda pode acontecer no futuro! Fiquem ligados até o final do vídeo e se já estão gostando, não se esqueçam! Vocês já sabem o que fazer! Se realmente vocês querem que a Letty cresça e goste das histórias da Letty, deixe embaixo nos comentários, deixe o sininho ativado para poder crescermos cada vez mais! Nossa, amigo! A Ré Perpim sumiu! O que foi que aconteceu com a Ré Perpim? Meu Deus do céu! Vamos sair daqui! Será que tem mais Ré Perpins por aqui? Eu não faço ideia! Opa! Olha o que eu estou vendo ali na frente! Será que é só eu que estou vendo? Onde tem uma casa tech de metal? Mas como assim? Eu nunca vi aquilo antes! Nossa, Berg! Venham, amigos! Vamos! Nossa! Nossa, estou tão cansado! Mas é porque a gente está meio ofegante por conta que a gente lutou tanto contra aquela Ré Perpim-Boss que os nossos poderes foram desgastados! Mas isso não quer dizer que estamos sem poderes celestiais, mas que eu estou achando legal aquela casa de metal ali na frente, eu estou! Que tal a gente se aproximar para saber o que tem ali? Os três amigos Dodôs estão sendo muito curiosos! Eles podem acabar se prejudicando! Ou pior, um deles podem acabar se prejudicando! Eu acho uma boa ideia! Vamos! Vamos saber o que tem ali dentro! Eu acho que eu não vejo nada demais! Até porque somos apenas Dodôs! E qualquer criatura que estiver ali não vai achar que vamos invadir essa casa gigantesca! Que é aquilo azul brilhando ali! Meu Deus do céu! Caraca, uma máquina que não sabemos para que serve! Vem amigos! Será que tem alguma criatura que mora por aqui? Mas quem são vocês? O que vocês estão fazendo nessa casa de metal? Qualquer criatura que se aproxima dela pode acabar mudando! Ou até mesmo morrendo! Tem máquinas nessa casa de metal em que as criaturas podem acabar sumindo ou se teletransportando para outro mundo! Vão embora daqui, seus Dodôs! Não sei porquê, mas eu estou achando! Os meus amigos também acharam? Ataca o Giganotossauro! Esse Giganotossauro está tentando nos caçar, cara! Você quer um franguinho, Giganotossauro? Você quer um franguinho? Mas você não vai ter franguinho, não! Toma aqui fumaça celestial! O nosso poder! Aê, vai amigos! Cadê vocês? Essa fumaça é intoxicante até para nós que soltamos ela! Vai! E aí, o Giganotossauro está ficando doido, cara! Vamos, amigo! Vamos! Isso! Vamos derrubar eles e vamos ver o que tem de interessante dentro dessa casa de metal! Isso! Volta aqui, seu Gigan! Não fuja não, cara! Você é tão grandão! Ele está amaralhando assim, cara! Está com medo dos dodôzinhos? Está com medo? Toma aqui, ó! Fumaça celestial do Giganotossauro! Vamos, cara! A gente consegue, amigos! Desista não, porque a gente já conseguiu derrubar uma Réperfim Boss para a gente poder derrubar o Giganotossauro! É fácil demais! E esse Giganotossauro, ele é comum, cara! Então é bem fácil a gente conseguir derrubar ele! Ai, meu Deus! Vai, amigos! É tão sativa, mas a gente precisa, cara! Ainda bem que a gente tem essa fumaça celestial para poder nos ajudar! Isso! Isso! Ele vai cair! Está quase! Vamos! Vamos, cara! Falta pouco, amigos! Isso! A gente consegue, a gente consegue! Olha como ele está ferido! Espera aí! Ele está ferido! Ele está ferido! Ele vai cair! Isso! Caiu! Aê! Conseguimos! Nossa, cara! Somos fortes demais, amigos! Está vendo aí? A gente conseguiu derrubar esse grandalhão! E parece que o nosso outro amigo aqui ficou bem... Bem focado! O que você está fazendo? Está olhando, amigo? Ficam aí porque eu quero saber o que realmente acontece se a gente entrar dentro dessa máquina! Isso mesmo! Ficam aí! Eu já volto! Vamos, vamos! O que é isso aqui, cara? Ai! Nossa! Amigos! Olhem! Onde eu estou? Eu estou cá em cima! E essa bola gigante aqui? Para que serve essa bola? E por conta da curiosidade do Dodô, ele vai acabar sendo transformado em uma criatura! Porque essas máquinas de metais, elas transferem energias metais! E algo vai acontecer... Já! Amigo! Mas cadê o nosso amigo? O que aconteceu com ele? De imediato, ficou tudo em silêncio como se algo tivesse acontecido com o nosso amigo, Red! Amigo! Dodô! Você está aí? Venha comigo! Alguma coisa deve ter acontecido! Venha! Mas você não está ouvindo pegadas? Parece que é ele que está voltando! Amigo, é você? Mas o que você... Ah! Ah! O que é isso? Ah! Amigo! É você mesmo! Você... 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 Meu Deus! Você não é um Dodô! Você é um... Virou um Dodô Tec de armaduras! Mas o que é isso? Ah! Olha para isso! Como ele está! Amigo, o que foi que aconteceu com você? Cara, essa casa de metal é amaldiçoada! Não é possível! Você mudou completamente! Mas a sua coloração é a mesma! Mas você tem armaduras! Tem metais no seu corpo! Meu Deus do céu! E agora? O que vamos fazer, amigo? Nosso amigo agora não é mais igual ao último! Igual a gente! Igual a nós! E então foi isso que aconteceu! Os amigos Dodôs não quiseram escutar o Giganotossauros e um deles acabaram sendo transformado em um Dodô Tec! Isso mesmo! Essa casa tem máquinas que podem fazer isso! E para voltar à sua forma normal! O que vai acontecer no próximo episódio? Gostaram? Querem a continuação? Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho! Até as próximas! E beijos!